Música Voltamos com o último bloco do AmazonSat Social e eu quero convidá-los a produzir conosco o nosso conteúdo você pode enviar suas críticas, sugestões, informações e dicas para o e-mail site social arroba amazonsat.com.br Hoje nós estamos aqui no Instituto Felipo Esmaldoni e agora conheça um pouco mais da estrutura deste Centro Educacional de Audição e Linguagem do Estado do Amazonas Música Música É possível identificar uma criança com deficiência auditiva do nascimento aos 12 meses de idade quando não há reação a um bater de palma forte não há resposta a fala dos pais e nem o entendimento quando chamado pelo nome além de não fazer procura com os olhos de onde vem os ruídos e não há imitação de sonhos A gente sabe que ainda tem isso de achar que o surdo não é capaz e eles são capazes porque são muito inteligentes muito observadores Por exemplo, o meu filho tem 26 anos, 23 anos, uma coisa assim, de motorista e ele nunca bateu o carro dele Por quê? Porque apesar de não escutar os ruídos mas a atenção dele se centra muito na visão e ele é capaz de fazer isso daí muito bem Então, mas existe preconceito aí É bem menos do que antes, mas ainda existe Dos 12 meses aos 5 anos de idade a criança não consegue localizar a direção do som Começa a se comunicar por meio de mímicas não gosta de ouvir histórias apresenta infecções nos ouvidos e dores de cabeça com frequência Já crianças com mais de 5 anos de idade não respondem as chamadas verbalizadas têm dificuldade em compreender as conversas em língua oral preferem brincar sozinhos e confundem as direções Hoje já tem muitos surdos com nível universitário surdos com mestrado, surdos com doutorado então eles estão mostrando a capacidade deles e aí eles estão começando a ser mais respeitados Não se pode educar uma criança surda sem amá-la e agora eu vou conversar com o Wellington que é aluno do 5º ano, ele é surdo e também com a Maria Francisca que já é intérprete aqui do Instituto Felipe Ismaldoni há muitos anos a gente vai agora manter um diálogo aqui com o Wellington eu quero que você pergunte para ele qual a idade dele, Francisca? Qual a sua idade? 13 13 anos E há quanto tempo ele está aqui no estudo? Quantos anos aqui, o Felipe? 9 9 9 anos E o que ele mais gosta de fazer aqui? Aqui na escola do Felipe O que você gosta mais? Judô Basquete Natação Estudar Português Matemática Geografia História Inglês Ele gosta de estudar em casa? Você gosta de estudar em casa? Gosta E os amigos dele? Ele gosta de vir para casa? Ele passa um bom tempo do dia dele aqui com os amigos? Aqui você gosta de estar junto com os amigos aqui na escola? Sempre gosta Olha, para ele, como esse é o último ano dele aqui ele vai para uma escola de ensino regular que eu desejo boa sorte e todos os nossos espectadores também Obrigada A vida de uma criança com deficiência auditiva tem chance de ser bem sucedida quando há uma participação familiar de qualidade especialistas empenhados e a oportunidade de ter uma vida escolar com professores capacitados E nosso direcionamento é minimizar a problemática, o conflito familiar o conflito da criança e do adolescente que passa, perpassa por várias fases e esse é o meu trabalho é ajudar a minimizar as dificuldades de seus conflitos intrapessoal e o extra também, intrapessoal Durante muitos anos, os indivíduos portadores de deficiência eram considerados pela sociedade aberrações da natureza e eram associados a atos de feitiçaria por serem diferentes dos restantes membros da sociedade As pessoas com deficiências auditivas foram vítimas de muitas perseguições uma vez que eram vistas como diferentes e portanto incompreensíveis aos olhos de quem as conheciam A partir do século XX, os portadores de deficiências passaram a ser vistos como cidadãos com direitos e deveres de participação na sociedade mas sob uma ótica assistencial Eu queria colocar hoje, para as pessoas que ainda têm um certo preconceito com os surdos das possibilidades enormes que eles têm de se realizar, de crescer, de contribuir com a sociedade Então eu queria pedir às pessoas que têm filhos surdos que invistam nos seus filhos Vários órgãos maravilhosos que nos ajudam a manter essa obra Por isso, meus irmãos, eu peço a vocês que também sejam colaboradores desta obra Nós estamos aqui na Avenida Tóquio, no bairro Planalto E o número 100, Instituto Filipe Maldonio Seja mais um colaborador desta obra Nós precisamos, não somente nós, mas também todas as nossas crianças que necessitam de ajuda para levar ao mundo o éfeito do Senhor É necessário à sociedade abrir um espaço no mercado de trabalho E acreditar que o indivíduo portador de qualquer deficiência É capaz de desenvolver habilidades para adquirir autonomia pessoal e profissional Então eu queria pedir às famílias O exemplo vivo do meu filho está aí, né? Que a gente dedicou a nossa vida toda Eu e meu marido dedicamos a vida toda na educação dele E a gente viu os resultados E não só ele, não muitos surdos, né? Que as famílias estão junto, que apoiam, que incentivam Eles estão aí E para os que não têm, eu peço que olhem com mais carinho Sem preconceitos, porque eles têm um valor muito grande diante de Deus e dos homens Porque são cidadãos também O objetivo do Instituto é promover ações para prevenir, habilitar, educar e evangelizar Visando resgatar os direitos de cidadania dos deficientes auditivos A língua de sinais anula a deficiência E permite que os surdos constituam uma comunidade linguística diferente E não um desvio da normalidade Nós do AmazonSat Social buscamos sempre trazer para você Questões que possam verdadeiramente lhe ajudar Com o aspecto do resgate social das nossas comunidades Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência Um beijo grande para você Fica com Deus e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau